De volta com o canal geral, o recado agora é da nossa Unimed Costa Oeste. Cuidamos integralmente da saúde da sua família e encorajamos bons hábitos que cultivam a felicidade. Porque não há nada mais saudável do que viver bem. Nosso compromisso é com você. Seu compromisso é com a vida. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Costa Oeste Quero aqui mandar um grande abraço a todos da Unimed Costa Oeste, que são parceiros aqui do nosso programa. E lembrando a você, Unimed Costa Oeste, cuidar de você, esse é o plano. Dando sequência aqui no canal geral, agora sim, velocidade. Confira um release de como foi o grande prêmio da Holanda de Fórmula 1, vitória de Max Verstappen. Matéria, é claro, de Mariana Becker. Então, se liga aí. A festa estava preparada desde antes mesmo da corrida e Verstappen correspondeu. A largada foi perfeita. Depois, Max não deu chances a Charles Leclerc. A troca de pneus foi dentro do script. O que não estava no script era a estratégia da Mercedes, que deixou seus pilotos na pista o máximo possível com pneus médios. Hamilton assumiu a liderança e, depois do pit stop, estava numa boa para ficar até o final sem parar de novo. Quem não ficou numa boa foi Sainz, que viu a Ferrari fazer mais uma atrapalhada. Cadê o traseiro esquerdo? Quem é que traz o traseiro esquerdo? Manda entregar lá, né? Manda para o Sedex. Já a Verstappen teria que fazer uma segunda troca. Aí, veio uma ajudinha de Yuki Tsunoda, que teve problemas e o safety car virtual foi acionado. Max aproveitou e fez a parada que faltava. E Hamilton perdeu a chance de recuperar a ponta. Logo depois, foi Bottas quem parou o carro. E aí, o safety car de verdade entrou. Max colocou pneus macios, Russell também. E Hamilton ficou na pista com os médios. A liderança do inglês durou pouco. Verstappen, Fugue, tiro da ré, maluco! Um erro de estratégia que custou o carro. O Hamilton dizendo que foi um grande erro, né? Hamilton caiu para a quarta. E quem venceu? Fácil de responder. Você tá louco! No capricho, no capricho! O Max fez a PVC em casa! Eu esperava que eles me levassem e não me deixassem com um traseiro, porque então eu não teria ganho a corrida. E isso é a confiança, sabe? Eu não preciso sempre falar. Eu posso confiar o time para fazer essa chamada para mim. Com 10 vitórias na temporada, 30 na carreira e agora 109 pontos à frente de Charles Leclerc, a dúvida não é mais se Max vai ser bicampeão. Mas quando? Se Max não para de sorrir, quem desta vez reclamou muito foi Hamilton, que perdeu a chance de brigar pela vitória com o antigo rival. Depois da festa holandesa, a Fórmula 1 vai para a Itália, que segue sem motivos para comemorar. Então tá aí galera, vocês acabaram de conferir que Max Verstappen está bem próximo do título de bicampeão da principal categoria do automobilismo mundial, a Fórmula 1, que daqui a pouco tem seu treino oficial para o grande prêmio de Monza. Mais uma etapa neste final de semana que você confere com exclusividade aqui na tela da Taroba Band. Bom galera, que peninha né? O canal geral desse sábado vai ficando por aqui, mas você sabe, eu sempre tenho aquele último recado para você. Você que quiser entrar em contato com a nossa equipe, sugerir matérias, mande e-mail para sandrinhogeral.com Galera, fiquem todos com Deus, tem um ótimo final de semana e até sábado que vem. Tchau galera!